Doutor Pimenta aqui, hoje eu quero falar pra você sobre PAC e SEDEX. E eu vou também dar um pulo do gato pra você economizar ainda mais quando você for enviar as suas encomendas. Fica comigo no vídeo. Vamos lá então, muitos de vocês utilizam aqui no Brasil uma dessas duas formas, ou PAC ou SEDEX pra envio de mercadoria presente, seja o que for, via os tradicionais correios que pertencem ao governo federal nesse momento. Mas o que muita gente reclama é a demora do PAC. Por mais que é um método realmente mais barato, ele também tende a ser um método mais lento. E é isso que eu vou explicar pra você. Como que funciona o SEDEX e o PAC? O SEDEX, por ele ser uma categoria mais elevada, mais rápida, mais expressa, ele tende sim a andar com maior rapidez e automaticamente as atualizações de SEDEX só correm dentro da plataforma dos Correios de uma maneira mais rápida. E o SEDEX, por si só, ele também já é um pouco mais seguro, porque ele anda, vamos falar assim, junto com os caminhões do PAC? Sim, porém ele é tratado como uma carga diferenciada. A carga do SEDEX tem um tratamento diferenciada da carga do PAC. Deixa eu dar uma explicação bem a fundo pra você aqui. Vamos supor que você mora em São Paulo, quer mandar uma mercadoria pra Campinas. Campinas, automaticamente os Correios não irão enviar de São Paulo pra Campinas direto. Por quê? Porque há um centro de tratamento, há um centro de distribuição entre essas duas cidades, que é o centro de Indaiatuba. Ou seja, quando a mercadoria é enviada de São Paulo pra Campinas, essa mercadoria precisa passar no centro de tratamento de Indaiatuba pra depois dar prosseguimento ao destino final dela. Então vamos lá um exemplo aqui pra você entender. O SEDEX, quando você envia diretamente de São Paulo pra Campinas, ele vai mais rápido, por quê? Ele é a obrigação, na verdade, dele ir em qualquer caminhão que estiver disponível nesse trajeto. Já o PAC não. O PAC precisa esperar uma vaga nesses caminhões de entrega. Olha só um exemplo. Você postou a mercadoria São Paulo-Campinas, no mesmo momento, vai na mesma data, na mesma hora. O PAC vai demorar realmente muito mais. Por quê? Já dentro da agência dos Correios, o PAC vai ser tratado realmente mais devagar. Então ele vai ficar separado das demais encomendas, o SEDEX, SEDEX 10, SEDEX Hoje, que é assunto pra outro vídeo aí. E o que que acontece? O PAC fica ali porque ele precisa de vaga na parte de transporte pra ele poder prosseguir. Já o SEDEX não. Como é um serviço mais caro, mais expresso, mais rápido, ele já vai seguir já no primeiro veículo que tiver pra essa rota. Mas pimenta. Por que que o PAC também demora a atualização? Justamente por causa disso. Às vezes você postou, você vai ver que o PAC pode ocorrer aí na maioria das vezes, ficar aí dois dias, três dias, quatro dias, dentro lá da agência que você postou, sem uma única atualização. De repente, depois de sete dias, vai aparecer o objeto que já tá lá, saiu pra entrega em Campinas. Por quê? Talvez o caminhão demorou tanto pra coletar essa mercadoria, e aí quando o coletor que já foi pro centro de Indaiatuba, já chegou lá, já tinha outro caminhão, pra poder realmente seguir pro destino final, que é Campinas. Então automaticamente você já viu tua mercadoria lá em Campinas. Por isso que ela não tem um rastreamento, um traqueamento, se você preferir assim, mais rápido do que o SEDEX. E na verdade, você paga mais barato, então você também tem um serviço mais ruim. É assim que funciona. O que acontece é que na maioria das vezes, se você for pegar, tem alguns locais aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que se você for enviar uma mercadoria, eu dei um exemplo de São Paulo-Campinas, por SEDEX e PAC, já não funciona mais. São Paulo-Campinas só funciona a rota de SEDEX. As cidades próximas às regiões metropolitanas de São Paulo, só funcionam SEDEX. Não funcionam mais a rota de PAC, devido à rapidez e devido também ao fluxo de mercadoria, e também não estava mais compensando para o Correio ter a rota e entrega de PAC nessa metodologia para esses locais. Em outros locais do Brasil, funciona perfeitamente. Mas, Pimenta, por que que então São Paulo para Campinas, um SEDEX vai rapidinho? São Paulo, de repente, para Manaus, o SEDEX é tão demorado. Pelo mesmo motivo do PAC. O PAC não precisa esperar aí veículos para transporte. O SEDEX, para demais localidades, eles não vão simplesmente pegar um SEDEX e mandar de avião para Manaus, lá, seja meia dúzia de caixinha. Eles precisam que as mercadorias sejam mais elevadas, que tenham mais pacotes, e assim elas podem seguir para o destino final, que no caso é Manaus. Então, o SEDEX para Manaus tem um prazo maior, Manaus, Acre, Nordeste, justamente por isso. Porque precisa, sim, complementar, vamos falar, a carga de envio. Mas, Pimenta, vai também de caminhão, vai de carro, vai de Uber. Na verdade, funcionam da seguinte maneira, galera. As rotas interestaduais, vamos falar, dentro do estado, ou até São Paulo-Minas, São Paulo-Mato Grosso, a maioria das rotas que já tem caminhões para fazer essas interligações, as mercadorias vão seguir dessa maneira. Agora, um exemplo, São Paulo-Nordeste, elas vão seguir de avião. Um exemplo que você envia de São Paulo para Maceió. Ela vai seguir de São Paulo para Maceió de avião, e lá depois vai ser feito o entreposto, seja para a capital, seja para cidades do interior, para que seja feita a distribuição. Ou seja, nos pontos principais, vamos falar capital para capital, na maioria das vezes, o transporte é de avião. Mas não tem como precisar. Se você tiver algum problema com prazo que os correios deram e já está extrapolando, comenta aqui nos comentários que eu vou te ajudar como resolver isso daí. Tem uma maneira muito simples, eu estou aqui para te ajudar. Então, tem um método ainda que dá para economizar, mas ainda, porque PAC e SEDEX, eu sugiro sempre você, coloca um AR e coloca seguro, dependendo da mercadoria. Porque se o correio perder, você tem como ir atrás daquilo para poder solicitar o valor. Imagina que você está enviando, sei lá, um relógio que custa provavelmente mil reais. Eles extraviam esse relógio, se você fez seguro, você consegue ir lá e reter esse valor, porque você paga uma porcentagem sobre o valor que você segurou, para realmente você estar apto a receber esse valor de volta. Caso não estiver seguro, não tem choro nem vela, você já perdeu a grana. Agora, tem um método que eu vou te ensinar, que você pode economizar mais grana ainda, e de uma maneira ainda mais rápida na entrega. Que é o quê? Você pode utilizar de várias outras empresas que fazem essa parte de logística. Seja a Jadilog, Latam Cargo, Azul Cargo, se você quiser saber. Então, na verdade, existe um sistema que dentro dele, desse ecossistema, tem todas essas transportadoras. Coloca aqui para mim nos comentários, que eu vou responder para você qual é, ou se você preferir, eu faço um outro vídeo falando disso também. Mas vamos dar um exemplo de Jadilog. Se você quiser enviar uma mercadoria Jadilog, e São Paulo para Recife, ela é muito mais rápida, e chega quase a ser o preço do Sedex, dependendo as dimensões e peso da mercadoria. Então, imagina só, você encaminhar uma mercadoria São Paulo-Recife, para o valor de Sedex, na mesma velocidade, e o melhor, com mais segurança. Já Jadilog, eles tratam a mercadoria com mais segurança, assim como Azul Cargo, Latam Cargo, tem a Buzz Log também, tem várias outras empresas aí, que o consumidor final, a pessoa física, pode fazer o envio, sem necessitar de abrir uma conta jurídica, para estar apto a operar, como BrasPress, dentre outras aí, que facilitam muito a vida no dia a dia. Então, você tem que procurar, realmente, ir para essas empresas, quando você quer algo mais rápido, que eles também fornecem Jadilog, principalmente, tá? O traqueamento é bem tempo real, e outra coisa muito importante, a Jadilog, ela fornece a assinatura, de quem recebeu o pacote. Isso é muito importante, que você consegue ver lá, o nome e o RG do recebedor, daquele pacote. Isso facilita muito, já nos correios, se você quiser isso, tem que colocar R. Uma outra coisa no correio, que você pode colocar também, é o que nós chamamos de MP, que é o mão própria, só aquela pessoa que você designou, que vai poder, realmente, receber aquele pacote. Então, fica antenado nisso, para você ter ideia, e espero que eu possa ter sanado, a sua dúvida aí, de como funciona, o PAC e o SEDEX. Por que um demora tanto, e o outro é tão mais rápido? Porque, mais uma vez, SEDEX tem prioridade, PAC vai ficando, até a parte de envio, transporte aí, realmente estar fluindo, para a mercadoria poder seguir. Beleza? Mais uma vez, eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês, espero que eu possa ter ajudado, com a rapidez do seu envio, e também colocando mais grana no bolso, para poder fazer as contas, para você gastar menos, e enviar mais rápido, no seu dia a dia. E para você que chegou agora, aqui no meu canal, e não me conhece, eu sou o Dr. Pimenta, se inscreve, ative o sininho, ative as notificações, para você receber os meus conteúdos, sempre em primeira mão, já metralha aquele like maroto, vamos fazer o chicote estralar, vamos para cima aí, sucesso para você que me acompanha, tamo junto, e é só o começo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri